Nesta cidade, poucos se lembram do que jogou primeiro, se o ovo ou a galinha. A falta de árvores ou a falta de água. Mas quem se lembra sabe que quem veio primeiro foi o lobo, que come o ovo e a galinha. Mas há quem ainda sonhe com árvores e o cheiro das coisas que crescem ao sol. É o caso do Sr. Jacinto.